Olá, muito boa tarde. Estamos dando início agora a nossa live do concurso de memórias de alagação e inundação. Antes de começar, vou me apresentar. Eu me chamo Yasmin Castro, sou assistente de pesquisa no projeto Dados à Prova d'Água e vou falar um pouquinho do projeto Dados à Prova d'Água, que é de onde surgiu o concurso de memórias de alagação e inundação. Bom, o projeto acontece desde o ano de 2019, é um projeto de pesquisa internacional, mas que aqui no Brasil é realizado no Acre e em São Paulo. E aí a ideia é estudar, perceber sobre a governança dos dados relacionados aos desastres por excesso de água, principalmente alagação, que a gente chama aqui no Acre, e inundação, que comumente é chamada em São Paulo. E aí no projeto a gente tem uma frente de trabalho que engaja principalmente os cidadãos. A gente trabalha com, tentando engajar tanto a governança quanto os cidadãos nessa questão da governança dos desastres por excesso de água. E desse trabalho com os cidadãos, então, né, desse engajamento, tanto com a questão de educação quanto com a comunidade, surgiu essa ideia de propor o concurso de memórias de alagação e inundação. O concurso está sendo realizado desde o mês de agosto e a gente conta com a participação de uma escola de São Paulo e três escolas em Rio Branco. E aí a ideia hoje é que a gente possa bater um papo, um pouco mais sobre a questão do concurso, né. Nesse concurso a gente está trabalhando com as escolas e mais diretamente com os alunos e as alunas, né. E qual é a ideia? É que os alunos e as alunas atuem como jovens repórteres pesquisando sobre memórias. E essas memórias relacionadas ao acontecimento de alagação e inundação. Então, esse concurso tem a ideia de que essas memórias sejam divulgadas, que mais pessoas tenham conhecimento de como as coisas acontecem. A gente sabe que tem diferenças que são regionais, culturais, do Acre, de São Paulo, de todos os outros estados e até países também, considerando que é uma pesquisa internacional. Então, essa é a ideia, assim, que a gente possa trocar informações. E esse concurso vem sendo desenvolvido aí com a participação muito bacana da escola de São Paulo e das escolas de Rio Branco, dos professores, das professoras, dos alunos, das alunas. E a ideia é que a gente possa, ao final do concurso, divulgar e fazer com que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, que é muito bom, que está sendo produzido. E aí, hoje, a ideia é que a gente fale com duas pessoas muito importantes que estão participando junto com a gente do concurso. São o nosso apoio técnico, a Juliana Brombim, que trabalha com a questão do audiovisual, e o Lucas Lourenço, que trabalha com a fotografia. E aí, eles estão dando todo esse apoio técnico aí, para a gente aprender mais como é que, como fazer boas fotos e bons vídeos. Então, eu vou estar convidando a Ju e o Lucas agora para se apresentar. Eles vão ficar na tela aí com vocês e vão dar início ao bate-papo. E eu vou ficar mais aqui nos bastidores. Bem-vindos, Ju e Lucas. Uma boa apresentação para vocês. Olá, obrigada. Oi, gente. Tudo bom? Bom, a gente tinha preparado aqui uma apresentação, certo? Eu vou começar falando, depois a Ju vai falar um pouco especificamente sobre os vídeos. Vou compartilhar aqui com vocês e já me apresento, tá bom? O Ju, já está apresentando na tela? Ainda não. Demora um pouquinho, tem um delay aí da internet, né? Ok. Sempre... Sim, sempre rola isso. Bom, eu preparei para vocês, pessoal, um guia prático para fazer boas fotos com o celular. Acredito que ele já deve estar compartilhando na tela agora, certo? Sim, está compartilhando. Ok. E, bom, eu vou falar um pouquinho sobre a pré-produção, a produção e a pós-produção dessas fotos com o celular. Bom, mas em primeiro lugar, quando a gente vai falar de fotografia, a gente tem que falar um pouco sobre quem que está fazendo essa fotografia, certo? Porque eu acredito que a foto, ela é um caminho do nosso olhar para o mundo. Então, eu gostaria de falar um pouquinho sobre mim. Eu sou daqui de São José dos Campos, na verdade. Fui para São Paulo para fazer faculdade. Sou formado em administração pública pela FGV. Informei no final do ano passado. E estou há mais ou menos três anos no campo do audiovisual, na verdade. E o meu objetivo com a fotografia é sempre trazer esse olhar da periferia, das vivências de periferia, e falar um pouco sobre a minha trajetória particular também. Tentando mostrar para o mundo o mundo sobre o meu olhar. Eu acredito que a fotografia, ela tem esse poder de criar essas narrativas, certo? Bom, isso é um pouco sobre mim. E agora vamos falar especificamente sobre a pré-produção, produção e pós-produção. Bom, na pré-produção, o que é essa pré-produção? É como que você vai se preparar para realizar esse trabalho final que você quer realizar. É sempre importante a gente entender que não basta a gente, quando a gente quer fazer um trabalho audiovisual, não basta a gente só sair de casa e descobrir o nosso trabalho na rua. A gente tem que pensar nele antes, se preparar para ele também. Então, essa é a etapa da pré-produção. Bom, primeiro, a gente tem que verificar se o nosso celular tem espaço, né? Se ele tem esse compartimento para a gente conseguir sair e fazer as fotos. E se ele está completamente carregado também. Uma dica que eu dou a mais também é ver se o celular está no modo avião, porque isso economiza a bateria também. Enfim, são algumas dicas, assim, para a gente conseguir ficar mais tempo realizando esse trabalho. Também, quando a gente abre a câmera do celular, ela vem com uma configuração base, mas é possível a gente aprimorar essa qualidade da câmera. Então, tem alguns celulares que permitem, tem a possibilidade de melhorar essa qualidade. Enfim, é sempre bom a gente procurar e sempre usar a câmera que está atrás do celular. A frontal, normalmente, ela tem uma qualidade um pouco mais reduzida. Uma outra coisa também é certificar se a lente do seu celular está limpa, né? Para a gente conseguir sempre a melhor qualidade possível. E também, uma outra dica que eu dou para além do celular, é a gente começar a pensar em qual imagem a gente quer produzir de fato. Fazer essa composição da imagem, construir ela na nossa mente, às vezes, até mesmo fazer um esboço dessa imagem em desenho, isso pode ajudar bastante também. E um outro modo é o chamado mode board, que é um painel que a gente reúne todas essas referências visuais e orientações do trabalho que a gente quer realizar. Uma outra dica também é buscar essa composição da imagem através de algumas técnicas que já são bem antigas. Por exemplo, a regra dos terços. Do mode board e da regra dos terços, eu vou falar um pouquinho mais para frente. A regra dos terços, ela é possível ativar no celular. Normalmente, os celulares já vêm com essa regra ativada, que são aquelas linhas que aparecem na nossa tela mesmo quando a gente liga a câmera. A gente vai ver que elas são, sim, muito importantes. Eu lembro que antigamente eu ficava tentando desativar essa função, mas ela é muito importante quando a gente vai construir uma composição de imagem mesmo. Bom, falando sobre mode board. Esse daqui é um trabalho que eu realizei junto com uma amiga minha, a Yasmin. Ela construiu esse mode board e eu fui o fotógrafo. Bom, aqui são algumas peças, algumas imagens de referência, tanto de cor, tanto de postura. Enfim, são imagens que fazem a gente criar esse imaginário da nossa fotografia de fato. Não só a imagem, mas também tem um briefing, que são esses direcionamentos. Como era um editorial, então, a gente tem aqui o tema, o objetivo, qual que são as tendências de comportamento, o público-alvo, a linguagem que a gente quer atingir também e qual que é o conceito em si. Eu acredito que para esse trabalho com a FGV, essas dicas também são bem importantes. Então, a gente coloca o tema como essas memórias de alagamento, qual que é o nosso objetivo com essa fotografia, qual que é o nosso público-alvo também. Enfim, são coisas assim que elas são escritas, mas que quando a gente vai passar para a imagem mesmo, elas ajudam bastante. Bom, esse foi o mode board construído e esse daqui foi o nosso resultado. São essas as poses, as cores são bem vivas também. Enfim, isso daqui, ele está totalmente baseado naquilo que a gente construiu previamente, que é bem importante, bem legal também, porque a gente deixa tudo muito bem alinhado, né, pessoal? Bom, agora vamos falar um pouco sobre as regras dos terços e algumas outras técnicas de composições de imagem também. Bom, essa daqui, eu separei algumas fotos, para a gente ter mais ou menos noção de como que realmente se usa essas regras dos terços, essas outras composições, e eu também coloquei aqui uma explicação do contexto dessa foto. Bom, essa foto aqui, eu tirei ela em junho de 2020, depois de protestos na Zona Sul de São Paulo, por conta de um jovem de 15 anos que foi assassinado pela polícia. E a ideia da foto era trazer esse conflito entre os protestos e a polícia, né? Então, isso daqui é uma imagem de um ônibus, né, queimado nos protestos, e a imagem também de uma viatura da polícia passando. Bom, e onde que está a regra dos terços em cima dessa imagem? A gente pode ver que quando a gente coloca essas linhas, né, da regra dos terços, esses, os nossos elementos, eles estão dispostos em cima desses pontos de intersecção, vocês estão vendo? São essas quatro bolinhas. O carro da polícia, ele está disposto em cima dessa intersecção, e o ônibus queimado também. Ocupando, o ônibus, ele ocupa dois terços da imagem, e o carro da polícia ocupa o restante, o outro um terço. Então, isso deixa a imagem um pouco mais atrativa, os elementos deixam, deixam os elementos mais bem dispostos na nossa tela, né? E isso é uma das formas de usar a regra dos terços. Uma outra técnica é a gente dispor em cima de dois, das quatro intersecções, como essa imagem, que é uma foto para a capa de um single, de dois artistas da Zona Sul de São Paulo também, que a ideia era retratar essas cores bem vivas e fortes no meio de um território completo, coberto com destroços, né? Que é ali o que está ocorrendo no Jardim Apurá, no extremo sul de São Paulo, onde a prefeitura está passando e está demolindo diversas casas por conta de áreas de manancial, enfim, está deixando um território parecendo de guerra mesmo, né? E, bom, onde que está a regra dos terços aqui? Se vocês verem, as intersecções estão em cima dos dois artistas, né? E isso deixa eles mais destacados na tela e deixa a foto com uma certa harmonia também quando a gente olha para ela. Eu acho que isso daqui é bem interessante também da gente ressaltar. Porém, tem outras técnicas de composição também, pessoal. A regra dos terços é uma das mais básicas, uma das mais utilizadas também. Por exemplo, tem uma outra técnica que eu gostaria de falar para vocês que é essa técnica de perspectiva. Por exemplo, eu peguei essa foto que foi tirada na virada do ano, agora de 2020 para 2021, e eu quis ressaltar esse ambiente um pouco mais íntimo e alegre entre os amigos e tudo mais. Então, eu, quando fui bater a foto, eu utilizei dessas linhas que já estão dispostas na nossa tela, que é as linhas dessa mureta, né? Que elas dão uma ideia de perspectiva, que faz a gente olhar para o fundo da imagem, né? Quando a gente coloca as linhas, a gente consegue vê-las melhores. Tem os pontos de intersecção, mas o interessante mesmo é para onde essas linhas estão indo, né? Então, quando a gente consegue enquadrar a imagem utilizando esses elementos que já estão na nossa frente, né? No nosso ambiente, torna tudo um pouco mais interessante, né? Então, a gente consegue olhar com mais profundidade para essa tela e, enfim, eu acho que isso deixa tudo mais vivo, né? Essa é uma das técnicas. Tem uma outra técnica que ela também é bem semelhante com a regra dos terços, só que ela é um pouco mais aprimorada. Então, eu peguei essa foto, eu tirei essa foto na Zona Sul de São Paulo também, no Joguinho e Sônia, realizando um trabalho de identidade visual para um EP, né? Que é uma espécie de álbum. E a ideia dessas fotos era retratar essa vivência de periferia mesmo. E o grau de bicicleta, né? É um elemento muito marcante nas periferias de São Paulo, principalmente, e que ele começa a ser praticado muito cedo pelos jovens de periferia, assim, né? Enfim, é um elemento bem marcante para a gente. E, bom, quando a gente utiliza da regra dos terços, se a gente dispõe ela em cima, ela não está tão dentro disso, mas tem um outro elemento que se chama sequência de Fibonacci, que é uma sequência que também é chamada de proporção áurea, tem diversos nomes, e que ela está presente em diversos elementos momentos da nossa vida mesmo, desde a concha na areia da praia até as grandes galáxias no nosso céu. É uma sequência que ela está presente em tudo mesmo. Então, quando a gente passa ela para a fotografia, a gente vê que deixa tudo mais interessante também. Se vocês verem, o menino dando grau de bicicleta, ele está dentro de um quadrante dessa sequência e a sequência termina bem no rosto dele. Então, deixa essa imagem um pouco mais viva, mais interessante também, ela faz esse nosso olhar ser guiado mesmo por essa sequência, que fica bem no nosso inconsciente, quando a gente vai observar as coisas e tudo mais. As coisas, elas ficam mais atraentes quando estão em cima disso. E a gente vai ver essa sequência em grandes obras também, na Mona Lisa, a gente também consegue ver naquele quadro da Santa Ceia também, enfim, está presente em muitas coisas mesmo dentro da nossa história da arte. Bom, essas foram algumas técnicas que eu passei para vocês, a gente consegue utilizar ela de diversas formas, e agora eu vou falar um pouco sobre a produção, de fato. A produção seria quando a gente vai para campo, está com o celular na mão, está com tudo realizado da pré-produção e vamos realizar a imagem, né? Então, eu separei três dicas aqui para vocês, bem rápidas. A primeira é não usar o zoom do celular, porque o zoom do celular ele é um zoom digital, ou seja, é uma configuração do celular para a imagem se ampliar, então, isso faz com que a imagem perde muita qualidade. Então, a minha recomendação é que vocês nunca usem esse zoom, se vocês querem se aproximar de um objeto, cheguem próximo deles de fato. Não tenham medo de fazer essas fotos, se for o caso de fotografar uma outra pessoa, chegue e pergunta para essa pessoa se você pode fotografar, chegue perto disso para realizar essas fotos. Outra dica é ajustar o foco do celular também, o foco do celular, normalmente é quando você clica na tela ele já focaliza onde você quer, você consegue escolher, então, utilize o foco também. E uma outra dica é fazer as fotos com o celular deitado também, na horizontal. Isso é muito bom porque vocês conseguem ter o maior campo de visão, mas acredito que isso não precisa ficar tão preso também. mas utilizem para esse concurso, acho que é importante vocês utilizarem as fotos na horizontal. Bom, vocês fizeram a foto, ok, vocês têm tudo isso realizado, bateram a foto. Agora, a gente vai para uma terceira etapa que se chama pós-produção. Essa pós-produção é, vocês já têm a foto e vocês precisam trabalhar um pouco com ela, a imagem está muito crua. então, vocês vão editar as fotos que vocês fizeram. Eu preparei um tutorial que eu acredito que deve chegar para os alunos também através do material que eu preparei e esse tutorial explica um pouquinho como utilizar esse aplicativo que se chama Dolby Lightroom. É um aplicativo que ele é gratuito, tem uma versão dele paga também, custa acho que 10 reais por mês, mas ele, na versão gratuita, oferece diversas ferramentas já para vocês, pessoal. Então, dá para vocês utilizarem isso muito bem. Todas as opções gratuitas são muito boas, muito úteis e que eu, no meu computador, quando eu uso o Photoshop ou o próprio Lightroom, eu utilizo dessas ferramentas também. Então, ele entrega muita coisa e eu acho que vocês podem utilizar ele da forma que for e da maneira gratuita funciona super bem. Uma outra dica que eu dou para vocês é se vocês não gostarem do resultado, vocês pensaram no mood board, pensaram, rascunharam essa imagem, bateram a foto e mesmo assim vocês não gostaram do resultado, não hesita em repetir todo esse processo, pessoal, porque arte é isso, né? É a gente se reinventar, é testar coisas novas, enfim, é estar disposto a esses conflitos mesmo que a fotografia traz para a gente também. Então, essas são as dicas da pós-produção e eu separei aqui também algumas outras dicas extras para o concurso em específico. A primeira, não pesar tanto na edição, o que é não pesar tanto na edição? Não deixar a imagem muito saturada ou muito sem cor também, isso pode ser dentro de um contexto ou de um conceito que vocês elaboraram, mas é preciso que isso esteja muito bem alinhado mesmo. Então, a minha dica é para vocês não pesarem tanto nessa edição, tomarem cuidado com essas aberrações de cores quando a gente vai editar mesmo, não deixar as coisas muito laranjas ou muito disformes também. Então, são algumas dicas assim, enfim, deixar uma imagem que ela não seja visualmente poluída mesmo. Uma outra dica que eu dou também, essa é bem importante, é para caso algumas pessoas escolhem, escolham, escolher, escolham fotos em preto e branco. Essas fotos em preto e branco, eu gosto bastante, mas para esse concurso em específico, a gente vai usar essas fotos que vocês tiraram também para edição de um vídeo. Então, é importante que caso vocês mandem fotos em preto e branco, também mandar a versão dela em colorido, porque as coloridas vão para a versão do vídeo e as preto e branco vão para o concurso de fotos mesmo. Então, é mais ou menos isso que eu tinha para passar para vocês. Acredito que com essas dicas e com essas ideias de composição e tudo mais, vocês consigam ter uma base bem sólida já para realizar boas fotografias. Enfim, no geral, é isso, pessoal. Eu vou estar aqui depois da fala da Ju também para dar mais dicas, para resolver algumas dúvidas que vocês tiverem. E, no mais, é isso. Boa sorte no concurso, meu muito obrigado. Eu estou deixando aqui também o meu Instagram, caso vocês queiram acompanhar meu trabalho também. E é isso. Muito obrigado, gente. Legal, Lucas. Legal de escutar. Obrigada, Lucas, pela apresentação. Como a Ju falou, foi muito bom de escutar mesmo. Eu acho que essas dicas, esse entendimento mais técnico da fotografia que você traz vai ser muito importante, acho que para os alunos, para as alunas não só no concurso, mas posteriormente, no registro de fotos, o recurso de foto é uma coisa que a gente usa muito hoje em dia, e eu acho que não só nessa temática dos desastres por excesso de água, mas como em outras temáticas, em outros momentos, a foto é capaz de comunicar muitas coisas, muitas situações, muitas emoções, então eu acho que o que você traz é muito valioso, e aí vou aproveitar esse momento de intervalo entre as falas para dizer que vocês podem ficar à vontade para mandar dúvidas aqui no chat, e aí no final da apresentação da Ju a gente vai ler dúvidas tanto para o Lucas quanto para a Ju, e aí no final eu vou ler os comentários e eles vão responder o que for possível, tá bom? E aí agora eu vou chamar a Ju para iniciar a apresentação dela sobre audiovisual. Obrigada, Yasmin, boa tarde a todos novamente. Bom, eu sou a Ju, né, sou aqui da, vamos dizer, é a que está no apoio técnico do concurso também junto com o Lucas, eu mais especificamente hoje vou falar para vocês do outro componente, da outra modalidade que se pode participar pelo concurso, né, uma é da foto, uma que o Lucas está dizendo aí, né, está falando para vocês como, né, como saber sobre essas técnicas para poder fazer uma boa fotografia, que possa competir, que possa ser de qualidade, que narre alguma coisa, que diga alguma coisa, né, então, muito valiosas as suas dicas e as suas informações. E eu trago hoje o outro lado que é da questão mais ligada à entrevista, né, no caso, a questão do áudio, né, como captar o melhor áudio, né, o melhor som aí para as suas entrevistas, com relação à entrevista específica, também como o Lucas já disse, foi disponibilizado um vídeo, uma videoaula que eu dou sobre, especificamente sobre a técnica da entrevista, como se aproximar dessas pessoas, né, e hoje aqui a ideia é a gente falar um pouco mais tecnicamente sobre a questão da foto e do áudio. Então, eu vou falar um pouco sobre o áudio e eu sempre faço essa brincadeira para alguns que eu já conheço aqui do próprio concurso, a gente fez algumas falas já nas escolas, eu digo que a palavra audiovisual, já escutou essa, Lucas, audiovisual começa com áudio, não é por acaso, porque o áudio é mais importante que a imagem e a gente vai criar uma rixa aqui entre nós dois, né, as duas coisas são super importantes, né, o áudio é o visual, mas eu digo que o áudio é mais importante que o visual, por quê? porque um vídeo, principalmente num vídeo, se o áudio tá muito bem feito, o vídeo tá valendo, né, agora se o áudio tá mal feito, mal captado, você perdeu o seu vídeo, porque ninguém quer ver um vídeo com áudio muito ruim, você pode ver que nos próprios vídeos que vocês gravam no celular de shows, em algumas situações, a pessoa que tá vendo vai desistir disso e não vai conseguir, porque aí é muito irritante, então a gente precisa ter o máximo cuidado com a questão do áudio no audiovisual, certo? E aí eu tenho os exemplos assim, bem práticos que a televisão, né, a gente já, muitas pessoas já se habituaram de ver televisão, mas assim, a televisão ela é muito falada, então mesmo que você não esteja vendo a televisão, você consegue entender o que se está passando na televisão, porque como ela é muito falada, né, então o áudio é muito importante, ao contrário, você não gostaria, né, do tipo, se você vê uma televisão com mute lá, com mudo, você não vai entender nada do que está acontecendo na TV, né, a mesma coisa nas nossas séries também, então assim, é muito importante a gente cuidar do áudio. Então eu vou dar algumas dicas para vocês, inicialmente, as mesmas dicas que valem que o Lucas deu lá no começo de preparar o celular também vale tanto para a imagem como para o som. E aí eu vou reforçar a fala do Lucas, eu vou compartilhar aqui também a minha tela. Deixa eu ver aqui como que está aqui tudo, que às vezes não aparece nada. Gente, vamos ter paciência que essas coisas de internet, então vamos lá. Aí agora, só a vez de me dizer, Lucas, você está vendo aí a minha tela. Começou agora. Legal, obrigado. Então, as mesmas dicas que o Lucas deu lá no começo dessa pré-produção que ele está chamando, é a pré-produção, é o momento anterior da gente ir para gravar ou tirar alguma fotografia, né. Então, o que a gente precisa? A gente precisa se preparar para esse momento. Então, qual que é o dispositivo que a gente tem na mão? Qual é o equipamento que a gente vai ter na mão mais próximo da gente? É o próprio celular, né, que a gente tem hoje que, então assim, a gente precisa se preparar e preparar o nosso equipamento, né, porque se a gente está lá naquele momento de gravar e o nosso celular dele está sujo, né, a lente dele está suja, né, onde que tira a foto ou a própria os buraquinhos onde que entra o som do celular, ele está obstruído, está cheio de sujeira, vai captar um áudio, um som ruim, vai tirar uma imagem embaçada, então a gente precisa ter o cuidado de limpar a nossa lente do celular, verificar se os buraquinhos lá não estão com sujeira, porque com o próprio uso que a gente vai tendo, vai acumulando sujeira nesses locais. Então o legal é estar atento a isso. Depois, a segunda dica que o Lucas também falou é a questão da memória, né, a gente, como a gente está agora, né, todo tempo com o celular, a gente vai tirando foto, tirando foto, vai tendo um monte de arquivo dentro do nosso celular, chega uma hora, né, quem nunca passou por isso, né, Lucas, está lá tirando uma foto e aparece aquela mensagem, a memória do seu celular está cheia, né, acontecia muito comigo, então assim, precisa ver como está a condição da memória do seu celular. Se você tem a possibilidade de ter um cartão de memória e que ele entre no celular é bacana, porque aumenta, né, a capacidade de armazenamento aí do seu celular, então precisa verificar isso antes, né, porque para, por exemplo, foto e vídeo são arquivos muito pesados, são arquivos grandes e ele ocupa muito espaço dentro do seu celular, então assim, para fazer esse tipo de atividade e exercício que envolva o audiovisual, precisa ter uma boa memória aí do seu celular, uma boa capacidade de armazenamento aí para sair para gravar, certo? O terceiro, a terceira dica que eu dou nessa pré-produção, nessa antes da gente sair para gravar, antes da gente sair para tirar foto, é a questão da bateria. Às vezes a nossa bateria de tanto usar também, o celular está muito tempo ao uso, ele, a bateria está aí viciada e tal, ou a gente tem que ligar esse celular, ele só funciona na tomada, então assim, precisa testar se precisa ser gravado em uma entrevista na tomada, com o celular na tomada, qual o tempo que o celular ele fica ligado com a bateria também sem estar ligado na tomada, a gente precisa conhecer o nosso celular antes de pôr ele para trabalhar, certo? A quarta dica é a que o Lucas falou aqui por último, então a gente só está reforçando também, horizontal ou vertical? eu acho que as duas possibilidades é possível, são possíveis, mas no caso aqui do nosso concurso a gente está priorizando, a gente está dando mais valor à questão do horizontal, como o Lucas disse, a gente vai utilizar também as fotografias que vocês estão tirando, as entrevistas que vocês estão fazendo por meio de vídeo, na horizontal, né, ela é um formato, ela é, vamos dizer, um formato mais aproveitado para o nosso concurso, então a gente está dando prioridade para o horizontal. Se for o vertical, se você decidir fazer pelo vertical, a gente quer saber o porquê, né, eu acho que o vertical ele dá um pouco mais de trabalho, ele dá um recorte diferente do horizontal, que ele dá mais espaço aqui para a gente trabalhar nos nossos lados, assim. Enfim, a quinta dica que eu dou, no caso, muito específica para a questão do áudio, é o modo avião. Por quê, gente? Se você está gravando uma entrevista no áudio lá, ou você está gravando uma entrevista em um vídeo, vai chegar aquelas notificações, que é a sexta, que é a sexta dica aí, vai chegar a notificação, vai chegar aquela mensagem no WhatsApp, vai chegar aquela chamada do seu amigo, e isso vai interferir o barulho e o movimento, talvez a trepidação do Vibra, vai interferir nessa gravação. Então, na hora de gravar o áudio, ou na hora de gravar o vídeo, precisa colocar, eu coloco já no modo avião, porque eu não preciso ficar desabilitando as notificações dos meus aplicativos, no caso, o mais aplicativo mais utilizado é o WhatsApp, mas tem inúmeros outros aplicativos que chega barulhinho de notificação, então, eu já coloco no modo avião, porque ele desabilita todas de uma vez só, e aí, depois que eu termino de gravar, eu só habilito novamente para as redes e volta tudo ao normal, certo? Então, assim, eu acho que essas dicas são super importantes da gente ter, para a gente se preparar para ir lá gravar e para tirar foto, ok? Então, assim, segunda, vamos lá. Deixa eu colocar aqui a segunda. Então, vamos lá, entrar nessa parte da gravação do som. Não sei se vocês já fizeram a experiência de gravar dentro de locais internos da casa de vocês, né? Dentro do banheiro, por exemplo, é um clássico, né? Dentro do banheiro, que como o banheiro, a gente, o som, ele tem propriedades, né? Aí eu falo, alô, alô, aula de física, aí professor de física, aula de física também é importante para a arte, muito importante, né? Como o Lucas estava mostrando aí dos conceitos, né? Falou um monte de nome de cientista, do Fibonacci, né? Enfim, tudo vem daí, tudo vem da ciência, né? Porque a gente está trabalhando com um aparelho que ele é, trabalha com ótica, trabalha com som, né? Então, assim, a gente precisa recuperar esses conceitos aí para o nosso cotidiano e uma delas é o som, né? O som é uma onda e ela reverbera, né? A gente não vê, né? É uma onda invisível e tal. Então, assim, dependendo do lugar que a gente grava o som, ele interfere nessa gravação. Uma delas é no ambiente interno. O ambiente interno, quando a gente grava em ambientes internos o som, ele é mais controlado, certo? Por que ele é mais controlado? Porque ele tem menos coisas acontecendo ao redor. Então, você consegue controlar uma gravação dentro de um quarto, por exemplo, dentro de uma cozinha, né? Não tem coisas externas acontecendo. Então, você consegue controlar melhor. Eu sempre digo, gravar entrevista, no melhor dos casos, são em ambientes externos. Desculpa, ambientes internos, dentro dos lugares. Mas, mesmo assim, o ambiente interno também interfere na gravação, né? Então, essa coisa que eu falei da interferência, do som com propriedade física, tem dois tipos de ambientes dentro da casa da gente que a gente poderia gravar. uma é sair do gravar dentro do banheiro, vocês já fizeram alguma chamada de alguma ligação. Hoje, a gente nem faz mais ligação, mas se vocês fizerem gravação de áudio, por exemplo, no WhatsApp, dentro do banheiro, o som, ele vai reverberar lá. Por quê? Porque o banheiro é todo feito de azulejo. Então, o som vai, a onda vai, baixa nesse azulejo e ele volta. Então, ele cria o que a gente chama de eco, né? Então, esse lugar não é o lugar ideal para gravar, porque o som vai ficar com muito eco, né? Então, o ideal é a gente gravar em ambientes com móveis, com bastante móveis, porque os móveis, eles vão absorver esse som, né? Principalmente, móveis que têm espumas, Tipo, sofá, tipo, colchão. Então, assim, o som vai entrar e não vai bater e vai voltar, ele vai absorver. Então, sempre o som vai ficar um pouco mais seco e é o melhor ambiente para gravar. Então, quer dizer, ambiente com móveis e paredes de cimento é o melhor ambiente para poder gravar entrevistas e gravar o seu melhor som. E ambientes com poucos móveis e com paredes de azulejo não é o ambiente ideal para gravar. Então, assim, a cozinha, dependendo do lugar, da cozinha, então, quando você for gravar uma entrevista, sempre preferência de interno e se não tem como fazer em um ambiente como a sala e tem que ser a cozinha, se certifique e tem bastante móveis dentro dessa cozinha para não ter esse tipo de problema na hora de gravar. Ok? Então, a outra situação. Enfim, aqui deve ter uma brincadeira. Para diminuir o eco, então, no caso, se você está na cozinha e você não tem opção de gravar na sala, para diminuir o eco, a opção, então, é vocês vão usarem bastante almofada, tapete e cobertor nesse ambiente. Certo? Para poder o som ir lá e não reverberar. Ok? A gente precisa cuidar desse ambiente. Tudo é pré-produção, como diz o Lucas, né? Tudo bem que a gente está lá, num momento lá, vamos ver, e a gente vai gravar esse áudio, essa entrevista, mas a gente precisa entrar no lugar, observar como que é esse lugar para poder gravar. Ah, Juliana, então, mas enfim, não consegui ir na casa da pessoa para gravar, eu consegui só que ela fosse na praça por conta da pandemia, ela não quer me receber dentro da casa dela, eu também estou com medo de ir dentro da casa da pessoa, porque a gente está num ambiente de pandemia, num momento de pandemia, então a gente só vai gravar, conseguir gravar num ambiente externo. Ótimo, tudo bem, não tem problema, mas a gente também precisa tomar cuidado, cuidado redobrado no ambiente externo, né? Então a gente precisa ter cuidado com as interferências, os ruídos que acontecem, como eu falei para vocês, ambiente interno a gente controla, né? Porque está dentro da casa das pessoas. Agora, ambiente externo, aí a gente não tem muito controle, porque pode acontecer de passar carros, pode acontecer de ter construções próximas da gente, pode ter essa situação de ter pássaros, né? Então são três elementos aí, tem inúmeros elementos, mas são os três que eu escolho aqui para falar para vocês, que quando você está gravando uma entrevista, acontece de passar, e a gente precisa ter cuidado com isso. Como que a gente faz, para diminuir isso, né? Outro elemento que eu não coloquei aqui, que é muito comum é vento, né? Então assim, a gente está com aquela brisa e tal, dependendo do lugar a gente está perto do rio, a gente está na praia, sempre está ventando, então a gente precisa entender esse ambiente também que a gente vai gravar essa entrevista, né? Então a gente precisa ter cuidado com isso, e como que a gente vai fazer para amenizar isso, né? A gente vai precisar de usar equipamentos, nesse caso, né? Equipamentos. Um dos equipamentos é o próprio microfone, né? O microfone. Se você tem um microfone, o microfone que eu coloquei, lapela, se você tem um microfone, ótimo, maravilhoso, porque o microfone, para que ele serve? Para, né? Para a gente falar no microfone, não é por acaso que ele foi inventado. Então se você tem um microfone de lapela, no caso, para gravar entrevista, ou o próprio microfone, aquele que a gente chama de sorvetão, é muito bom, porque ele faz o que ele faz? Ele faz condensar ali o som, a voz, né? Da pessoa naquele recipiente. Ele é próprio para isso. Então, em ambientes externos, dê preferência a utilização de microfones, certo? Ah, Juliana, mas, caramba, não tem um microfone de lapela, é muito caro e tal. A gente pode fazer um microfone de lapela. Quem já escutou fazer um microfone de lapela com um fone de ouvido? E eu falo que, novamente, o som, ele é uma condição física, é uma onda, e não é por acaso que a gente tem hoje, tantas as lives, vocês estão vendo do Lucas e o meu aí, a gente tem um microfone aqui dentro dessa, desse fone de ouvido, esse aqui, esse bichinho aqui que está aqui, é um microfone. O seu também tem, Lucas? Acho que está meio... É, o meu ele está acoplado aqui na... Aqui? O fone aqui mais em cima, né? Certo. Então, geralmente, o mais comum é aqui embaixo, né? Por quê? Porque não é por acaso que o microfone desses de fone de ouvido está aqui, porque o som, geralmente, da nossa boca, ou ele está indo para baixo, ou ele está indo para cima, ele está, assim... a direção dessa onda, né? Então, assim, ele está aqui, bem aqui no nosso... Na direção, bem aqui do nosso centro do peito, para poder captar melhor o som. Se eu coloco mais distante o meu som aqui, ou eu abafo ele aqui, ou eu aperto aqui, vocês vão escutar, provavelmente, vocês devem estar escutando de uma maneira muito longe, de longe aqui. Então, aqui fica o nosso microfone, para quem não sabe desses microfones, desses fones. E para fazer o microfone de lapela, a gente pode fazer com esse microfone, utilizar esse microfone. No caso, eu e você, hoje estamos com esse de headset, né? Mas, assim, esses que tem o pluguinho que dá para enfiar no ouvido, como esse que está na fotografia, simplesmente vocês dobram ele e fazem ele de microfone, de lapela. Vocês podem conectar ele dentro do... né? aqui no buraquinho do celular, onde que escuta mesmo música, e aí vocês podem usar ele para auxiliar vocês a gravar essa entrevista, auxiliar vocês a gravarem esse som pelo WhatsApp, né? Então, assim, peguem esse microfone, esse fone de ouvido, coloquem aí, como nesse... aqui no celular, e aproxime da boca da pessoa que vai gravar, no caso, se for só o áudio, de uma entrevista com o áudio, se é no caso de entrevista em vídeo, agora a gente vai falar. Mas no áudio é super simples. É só conectar aqui para gravar e colocar o mais próximo possível da boca da pessoa, porque daí você vai, com esses ruídos externos, você vai ajudar o seu celular, vai ajudar a captar bem o som, porque vai ficar bem próximo do microfone, certo? Aqui eu tenho uma dica de como posicionar e esconder o microfone. No caso, essa dica serve se vocês forem gravar uma entrevista em vídeo, né? No caso aí. Porque a gente gosta de esconder o microfone. Vocês estão vendo aí, né? As duas situações. Uma é o microfone aparecendo. Então, visualmente, isso não é legal, assim. Todo mundo sabe que está gravando com o microfone. Mas é mais legal se vocês gravam o som com uma pessoa sem nada, né? Limpo, tudo limpo. E com um som muito maravilhoso, muito 10. Aí você vai falar, nossa, cuidou bem do som, né? Na verdade, a gente também faz uma brincadeira no audiovisual, que é assim, quando o som está bom, ninguém valoriza o técnico de som. Porque ninguém percebe. Som bom é som que ninguém percebe que ele é bom. Agora, quando o som é ruim, as pessoas percebem e falam, esse cara trabalhou mal, porque não conseguiu fazer bom som. Então, assim, a ideia é sempre a gente esconder o som, a questão do som. mas, ao mesmo tempo, fazê-lo da melhor maneira possível, que ninguém perceba. Que seja muito bom escutar as pessoas, as modulações, as dúvidas, as coisas que a gente... Isso é muito bacana da gente escutar, que foi bem captado. Então, assim, a ideia é que se vocês forem gravar vídeos, a gente esconder esse microfone para aparecer o entrevistado lá sem um fio, né? Aquele fio feio, assim, pendurado, né? Então, a ideia é a gente esconder esse microfone. Vocês estão vendo aí na primeira posição o microfone está mostrando e na segunda ele está um pouquinho mais sutil. A ideia é vocês colocarem dentro da roupa mesmo. O próprio fone de ouvido, vocês dobram, pegam uma fita crepe e colocam aqui dentro, assim, e colocam nessa direção. Não é por acaso que os microfones sempre estão nessa direção aqui de lapela, por causa da voz. Então, a gente sempre coloca aqui nessa direção por dentro da roupa e aí fica a joia para gravar os vídeos. Ah, caramba. Então, assim, e se eu não puder comprar eu não tenho fone de ouvido, não tenho microfone de lapela, não tenho nada disso. Então, assim, beleza, também tudo bem, mas a gente precisa pensar sobre isso. Ah, eu não tenho essa... Eu não tenho isso. Então, assim, a gente tem que estar próximo do aparelho, né? Se vocês querem usar o celular como gravador, aqui, né, aqui é o local do som, de captar o som, coloquem próximo da boca da pessoa, aqui, o mais próximo aqui, aqui embaixo, para gravar. Faça como o celular, como se fosse um microfone. Então, tente gravar o mais próximo do aparelho. Se for vídeo, tente gravar também o mais próximo da pessoa que está falando, certo? E se vocês estão, vocês estão se gravando, se vocês estão se gravando ou não gravando outra pessoa, a ideia é que vocês se gravem de frente para a câmera, não dê costas para a câmera, não dê as costas para a câmera, inclusive, também, se vocês forem gravar outro entrevistado, que o entrevistado não dê costas para a câmera, certo? De qualquer maneira. Aqui eu estou colocando câmera, mas é pelo celular. Então, assim, gravar sempre de frente e sempre muito próximo do celular. A questão do áudio. E também tem uma dúvida que o pessoal fala, ah, eu tenho só um microfone de lapelo, só tenho um fone de ouvido, só tenho uma entrada no meu celular para gravar, o que é óbvio, né? Então, e são várias pessoas que estão falando ao mesmo tempo, ou eu estou fazendo uma entrevista, eu também quero que saia a minha voz, né? Então, tente fazer também aí o mais próximo, tente colocar o aparelho mais próximo da sua boca ou das pessoas que estão gravando para ajudar o seu celular a captar de melhor maneira possível esse som e que as interferências de fora não afetem muito essa gravação, certo? Então, assim, essas são as dicas que eu dou para vocês. Eu acho que, deixa eu parar aqui, ó. Eu acho que são as dicas fundamentais que eu tenho para gravar, para gravação de som, na verdade, não tenho muitas dicas específicas sobre a questão mesmo da narrativa, né? Eu acho que isso, o Lucas, ele aportou um pouco mais, porque a imagem, né? Vai dizer mais do que o som. E sobre as entrevistas, sobre como fazer a entrevista, eu disponibilizei um vídeo também, uma videoaula minha, que está no material de apoio, então, que vocês podem acessar por lá, que eu falo um pouquinho mais sobre a questão das entrevistas, mais do que a captação de som aí por aí. E aí, eu também agradeço, muito obrigada, estou à disposição de vocês, como disse a Yasmin, eu sou apoio técnico, suporte técnico, só está faltando aqui um 0800, né, Luca? Aí, vocês têm um e-mail, então, assim, vocês podem ir mandando as dúvidas para a gente, e, enfim, estou à disposição durante todo o concurso aí, a gente vai fazer algumas aulas de acompanhamento também, e vamos ajustando à medida que for acontecendo. Acho que aí, Yasmin? Obrigada, Ju, pela apresentação, é realmente uma aula aí, né, como você falou, o som bom, as pessoas não percebem quando o som está bom, mas quem faz trabalha muito, né, para chegar num som aí de qualidade, agradecer a Ju e o Lucas pela apresentação, e uma coisa que eu acho que vocês dois vão concordar comigo também, que é muito importante, é sobre os créditos, né, de uma produção, de uma foto, de um vídeo, de que quem veja saiba quem produziu. E acho que é uma coisa importante de falar no concurso de memórias, né, que vocês estão produzindo vídeos, áudios e fotos que vão ser enviados para o processo avaliativo, e a intenção é que a gente possa compartilhar, né, que mais pessoas possam ver. E aí, eu queria dizer que em qualquer plataforma, seja uma plataforma online ou em meio físico, que o trabalho de vocês for divulgado, vai ter lá os créditos, né, vai ter direitinho, bonitinho, o nome de vocês, identificando quem produziu. Eu acho que isso é muito importante também, porque quando a gente produz um material como esse, a gente doa muito da gente, né, de dedicação, de recurso, de tempo, de investimento, para ver se ficou legal, se não ficou. Então, acho que essa é uma parte importante também. E a gente tem, agora eu vou, tem uns minutinhos ainda, né, eu acho importante a gente responder algumas dúvidas que ficaram aqui no chat. não são muitas, mas eu acho que é legal explorar, porque a dúvida de um pode ser a dúvida de muitos, né. E aí, tem uma que eu vou começar respondendo, que é uma pergunta do Luiz Fernando, que ele pergunta se o concurso é relacionado só à alagação. Então, Luiz Fernando, no concurso de memórias, a gente está trabalhando especificamente com esse fenômeno, que aqui em Rio Branco a gente chama de alagação, e em São Paulo, inundação, né. Especificamente com esse fenômeno relacionado ao excesso de água. Porque a gente percebe que é muito presente, né, aqui em Rio Branco, no Acre, essa questão da alagação, e em São Paulo a inundação, é algo que modifica a rotina das pessoas, os modos de vida, as percepções que ela tem sobre os territórios, as comunidades que elas moram, é um acontecimento que infelizmente acarreta em muitas perdas também, então é algo que mobiliza as pessoas, e por isso a gente achou importante falar sobre isso. Mas o projeto como um todo trabalha com mais desastres relacionados a excesso de água, como por exemplo a enxurrada. E aí a gente tem uma pergunta, eu vou fazer primeiro uma pergunta que é mais específica para o Lucas, que é do Nideson Pais. Lucas, no momento que você estava apresentando, né, o seu seu PowerPoint, bem naquela foto do rapaz na bicicleta, né, você estava falando sobre o enquadramento e tudo, o Nideson perguntou se esse é um recurso que é disponível no celular. E aí se você puder, acho que, falar novamente mais um pouquinho sobre essa questão do enquadramento, como que fazer isso com o celular. E aí depois tem uma pergunta. Então, em relação ao enquadramento... Pode seguir, Lucas. Acho que travou, hein, Yasmin, um pouquinho. É que aqui está travando um pouquinho para mim, Yasmin, eu acho que é... Falando de uma falha de conexão. Mas eu acho que eu entendi. Em relação ao enquadramento, como utilizar ele no seu... Acho que agora voltou, Lucas. A gente está conseguindo te ver. Voltou? Acredito que sim. Ah, tá bom. É que deu uma falha de conexão aqui, mas vou seguir. Estavam falando um pouco sobre o enquadramento, né? Então, com o celular, é possível a gente conseguir ativar essas regras dos terços e elas ficam visíveis na tela do celular mesmo. Então, quando a gente liga a câmera, as linhas, elas aparecem na tela do celular. E eu acho que esse é o inicial para a gente conseguir melhor o enquadramento. Seja posicionando em cima desses pontos de intersecção da regras dos terços. Enfim, eu acho que esse é um primeiro passo, assim, para a gente ter um bom enquadramento. Então, é possível sim. O celular, ele oferece isso. somente as outras opções de enquadramento que eu passei, né? Que é aquela de perspectiva, de Fibonacci também, elas não vão estar disponíveis como pré-definição no celular. A gente tem que buscar isso com o olho mesmo. Mas com a regra dos terços, eu acho que é uma base inicial, assim, porque todas as outras, elas passam um pouco sobre a regra dos terços também. Seja as linhas de profundidade, cortando na diagonal, a regra dos terços, seja a sequência de Fibonacci, que é bem próxima à regra dos terços também. Enfim, eu acredito que, tendo a regra dos terços ativada na câmera do celular, vocês já têm meio caminho andado já, sabe? Então, acredito que seja isso. Boa, Lucas. Obrigada por responder. E a gente tem outra pergunta do Derek Yuri. Eu acho que é uma pergunta mais para vocês dois responderem conjuntamente mesmo. ele perguntou como podemos trabalhar em equipe, com os equipamentos, juntos, né? Quando fomos fazer a entrevista. Então, acho que é mais no sentido de uma divisão e integração de trabalho, né? É, eu acho que para o áudio, a questão, por exemplo, é isso, né? Um está lá, dependendo da situação que for para gravar a entrevista, um fica ali na câmera, né? Ajustando isso, né? O melhor enquadramento, as mesmas regras que valem para a fotografia, valem para o vídeo também, né? Porque logo, o vídeo é foto em movimento. Então, as mesmas condições aí de enquadramento, que o Lucas explicou, né? Da grade, ativar a grade lá no seu vídeo para ver. O melhor enquadramento, onde esse entrevistado vai aparecer, né? A raiva dos três quartos lá, ou da própria do Fibonacci, também serve para o vídeo. Então, assim, uma pessoa pode ficar por trás da câmera, ajustando toda essa questão de imagem, outra pode ficar mais atento à questão do áudio, né? Pode, com outro celular, usar como um gravador de som, ir lá, colocar, conectar esse fone de ouvido, esse microfone de lapela, no entrevistado, ficar com o celularzinho ali, segurando, como um gravador de som, que o celular seja o aparelho que vai gravar esse som, enquanto o outro celular de outro da equipe está fazendo a questão da imagem, né? E aí, na edição, aí, vocês podem juntar as duas coisas, né? Ou no próprio celular também, se não tem dois celulares e está muito difícil juntar as duas coisas, os dois arquivos, essa pessoa, a segunda pessoa, vai conectar esse som no seu próprio celular que está gravando essa imagem, essa entrevista, tenta lá, chegar a essa, esse microfone no entrevistado, ajustar se está bom ali a distância, né, gente? Então, assim, eu acho que o trabalho de fotografia, né, e do audiovisual, mais do audiovisual de vídeo do que a foto, porque ainda o fotógrafo consegue ser um pouco solitário, né, Lucas? Mas no, para vídeo, o videomaker, ele é um cara que ele é múltiplo, assim, ele tem que ser meio ninja, porque ele tem que cuidar tanto do vídeo, né, da imagem como do som, né? Então, ele tem que ser no mínimo dois, no mínimo dois. É isso, porque a gente nem tocou com a questão da iluminação, né, que também é um ponto. Então, seria no mínimo três pessoas. Por isso que o fotógrafo também é um cara que tem que pensar em tudo, menos no som, né, porque foto não tem som. Mas, assim, o audiovisual precisa disso, do cuidado do som, então, ele precisa de equipe. Então, a gente pode separar cada um cuidando de um elemento. Inclusive, um cuida da luz, o outro cuida do som, o outro cuida da imagem, da gravação, o outro cuida do entrevistado. Aí, são quatro pessoas na equipe, no caso do vídeo. Você quer complementar com alguma coisa também, Lucas? Não, acredito que seja isso mesmo. Eu acho que trabalhando em equipe, a ideia inicial é saber dividir muito bem essas funções, né? Acredito que cada um pode ajudar um pouco para chegar nesse resultado final que todo mundo quer, né? Eu acho que você explicou bem, assim, contemplou todas as pontas, né? A iluminação, a luz, o áudio é muito importante, gente. Estou começando a trabalhar agora também com o audiovisual e eu acho que essa é uma dica muito importante que é ajudar, assim. Enfim, eu acho que você contemplou tudo já, Ju. Isso que eu nem falei, eu esqueci de falar que você mencionou que é a questão da edição. Aí, na questão do vídeo seria uma quinta pessoa, né? O fotógrafo, ele também edita as fotos dele, então, assim, o fotógrafo e o videomaker é aquele que eu não falei, eles são meio ninja porque eles fazem todas as funções, pensam tudo, todos esses aspectos de uma pessoa só. Agora, trabalhando em equipe, pode-se muito bem dividir para cada um fazer uma função dessa e tendo também a questão da edição, né? Que é aí usar os lightrooms que você deu a dica do aplicativo, né? Enfim, também tem essa função aí que pode ser bem dividida. Sim, é, eu acho que na edição, assim, quando a gente capta um áudio e tudo mais, a gente tem que trabalhar um pouquinho ele também, né? Às vezes, tem algum ruído, alguma reverberação, assim, também, que dá para a gente tratar um pouco na edição. Mas, pelo amor de Deus, gente, não joguem tudo para a pós-edição porque senão vai estragar o trabalho de vocês. De verdade, eu acho que a gente tem que ter cuidado ao longo de todo esse processo para quando a gente chegar na edição, de fato, a gente só fazer alguns ajustes ali, uma ponta ou outra, mas é isso, são pequenos ajustes que a gente faz na pós mesmo, né? Sim, eu brinco também com o pessoal, Lucas, que a gente tem que fazer um bom trabalho, trabalho criativo mesmo é no trabalho lá da ação mesmo, no próprio fazer, né? Porque a edição é, eu falo que a gente brinca de Deus, né? Fazer imagens é brincar de Deus também, né? Porque a gente cria mundos, a gente cria imaginários, cria histórias. Mas se a gente faz alguma coisa errada, a gente vai precisar do médico lá, o cara tem que ser o cirurgião para dar um conserto aí nessa obra de arte. E aí, para ser cirurgião, precisa de muita experiência, precisa de muita experiência. Então, assim, trabalhando bem, fazendo bem o trabalho, a gente não precisa consertar lá na frente, né? E às vezes, muitas vezes, não tem conserto. Então, assim, precisa estar atento a todas essas dicas que nós estamos dando aqui, porque com certeza vai minimizar muito, vai diminuir muito esse trabalho de pós-produção. Um trabalho bem feito, criado, ele não tem, não precisa de retoque. Exato, Ju. Perfeito. Obrigada pelas respostas, né, Ju e Lucas. Agradecer a quem enviou perguntas também. E caminhando para o encerramento da nossa live, eu acho que o Nathson Paz fez a pergunta, assim, que acho que todo mundo quer saber, que é quando sai o resultado do concurso. a gente está pensando a finalização e a premiação do concurso na última semana de outubro, que aconteceu na última semana de outubro, e aí a gente ainda tem bastante tempo para produzir, para editar, para pensar, né? E eu gostaria de, acho que caminhando mais para o encerramento mesmo, agradecer a disponibilidade, a aula que o Lucas e a Ju nos deram, agradecer a todo mundo que veio assistir, que participou, a disponibilidade de tempo de vocês, né? E aí a nossa live vai ficar salva no canal do YouTube, então se sentirem necessidade, revisitem o vídeo, assistam, né? Para entrar em contato de novo com as dicas da Ju e do Lucas, compartilhem com os amigos se vocês acharem que foi legal, esse é um momento blogueira, né gente? Então assim, compartilhem com os amigos se vocês acharem que foi legal, enviem, enviem para assistir. Eu acho que é isso, eu espero que a gente consiga seguir aí, caminhar bem no concurso e que a gente tenha excelentes resultados, que seja muito proveitoso para todo mundo. A gente está chegando ao final, se a Ju e o Lucas quiserem falar alguma coisa, fiquem à vontade e aí depois eu vou encerrar a live. Eu acho que é isso mesmo, Yasmin, eu que agradeço o convite também, está sendo bem interessante participar desse processo, dentro da pesquisa também, e ter essa oportunidade de compartilhar um pouquinho do nosso trabalho, com o pessoal e tudo mais. Acredito que seja isso. Obrigada também, Yasmin, Lucas, pela companhia aqui nessa live, também, só quero dizer que bom trabalho a todos, quem já não está colocando a mão na massa aí, que muita energia, e estamos aqui à disposição também para continuar ajudando. Obrigada. Tchau, pessoal, muito obrigada. Tchau, até mais. Tchau. 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 Tchau.